Nós vamos agora até Porto Alegre para falar com o Marcelo Carvalho e faz esse acompanhamento, além de produzir essas lindas camisas para ajudar no sustento do Observatório da Discriminação Racial. Elas são bonitas e também são muito importantes, são muito relevantes. O Marcelo pode até indicar aí como é que se faz para comprar e para colaborar com a iniciativa. Mas assim como o Rodrigo Capelo disse que voltou das férias já sobrecarregadas, o Marcelo também esse ano está tendo trabalho, porque eu ouvi uma expressão outro dia, tristemente precisa, viu Xará? Pintou a bolinha do racismo no futebol brasileiro. Está impressionante o negócio, é como se você anunciasse gol durante a rodada. Está difícil escapar de um meio de semana ou de um fim de semana sem um caso novo. Hoje estamos ainda falando aqui do Felipe Bastos. Bom dia, Xará. Bom dia, Xará. Bom dia, Pedro. Bom dia, Renata. Acertei? Sim, hein? Ah, tá. Infelizmente, estamos tendo essa triste bolinha acontecendo, né? Todo final de semana temos um caso de racismo no futebol brasileiro ou com brasileiros na Sul-Americana. 2022 começou, de fato, com números alarmantes. Pois é, eu ontem conversei com o Felipe Bastos no Globo Esportivo, da Rádio Globo, né? E falando sobre algumas, eu não sei se a gente pode chamar de peculiaridade do caso dele, mas algumas coisas que aconteceram que são importantes, né? Primeiro, o próprio Felipe acaba com aquele benefício da dúvida, né? Que, às vezes, favorece o agressor, né? Porque ele foi para a arquibancada e disse, repete o que você falou e o cara repetiu, né? Na frente de testemunhas. E aí, a questão das testemunhas, ó, esse é o momento em que ele vai para a arquibancada e disse, você viu? Porque ele disse que um segurança sabe quem é o agressor e que as pessoas que estão em volta também sabem, né? E, em vez de denunciar o agressor, eles preferiram agredir o Felipe de outra forma, né? Com os gestos obscenos. E eu acho que isso foi particularmente impactante nesse caso, Xará. Quer dizer, e o Felipe ontem, quando eu comentei isso com ele, era isso que eu queria acrescentar aqui. Eu citei o exemplo do copo atirado no gramado, né? Hoje em dia tem aquela mobilização. Dizem até que as organizadas já têm o designado, ó, se jogarem coisa no gramado, é você que se apresenta. Porque não dá nada. O cara vai lá, fica apreendido lá, perde o resto do jogo e volta para casa. Claro que designar alguém para dizer, eu sou racista, vai ser mais complicado que o cara vai ter que enfrentar de alguma maneira a justiça, né? Mas, por que eu fiz essa comparação? Jogar um copo em campo não é igual a fazer uma injúria racial. É, é, é muito diferente. Mas existe a mobilização dos torcedores. Eles querem apontar um culpado. Mas parece que o motivo é só não prejudicar o time, né? Sim, não. Não houve ainda a mudança de comportamento. E no caso do racismo, você vai estar denunciando um crime, né? Você pode botar o denunciado numa situação delicada, mas ele merece, né? É isso que me impacta mais, assim. E o Felipe falou o seguinte, nesse jogo de ontem teve um copo atirado no gramado. E rapidamente apresentaram o cara. Sendo ele o culpado ou não, os torcedores falaram, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Entregaram. Porque aí eles já livram a cara, né? Do atleta. Foi um copo atirado até no Tadeu, no goleiro do Goiás, né? E quando, né? Tem uma injúria racial que o Felipe, né? Indica quem foi, chama o segurança, aí fica todo mundo quieto, né? Então, você sempre traz aqui, Marcelo, essa preocupação com o aspecto educacional, né? Que tem que ter o punitivo, que é o que todo mundo cobra, mas tem que ter também o educacional. E parece que a gente está falhando nas duas frentes. Estamos, de fato, falhando nas duas frentes. Você falou, por exemplo, de ter um designado para assumir o crime, mas é como você disse, é muito por conta de tentar livrar o clube dessa punição. Mas se nós olharmos para o lado do racismo, mesmo que alguém seja designado para livrar o clube, nós teremos uma nova ação dos torcedores. Nós teremos torcedores mais atentos ao que está acontecendo, a esse olhar, por exemplo, do Felipe Bastos, dizendo, olha, está ali o cara que fez. Então, o segurança, por exemplo, teria uma ação diferente. Eu não digo dos torcedores, mas nesse caso, o segurança teria uma ação diferente por orientação do clube. Nós estamos falhando na educação, principalmente por esse motivo. Ninguém faz nada. O segurança não faz nada. O Felipe falou, por exemplo, que tinha um policial ali. O policial também não faz nada. Então, assim, essa educação, essa conscientização, parte de alguém que está ali sinalizar no sentido, olha, eu vi quem foi. Foi essa pessoa aqui. E aí, depois, partir para a questão da justiça. E outro ponto importante, nesse caso do Felipe Bastos, é essa quebra de silenciamento que eu venho dizendo há algum tempo. O jogador de futebol hoje está entendendo que sofrer racismo não faz parte do pacote de jogar futebol. Estão denunciando. E o Felipe Bastos não só denunciou em campo, como foi até a delegacia registrar o boletim de ocorrência. E isso é um passo importante que a gente está vendo ser dado no futebol, que, claro, vai ter reflexo na nossa sociedade. Mas eu acho que, é como você diz, precisamos avançar na punição e precisamos avançar na conscientização dos torcedores, principalmente quem está ali no entorno, que precisa agir. Precisa identificar esse torcedor, precisa entregar esse torcedor para a polícia e esquecer da possibilidade do clube ser, talvez, ter essa pecha racista. Nós precisamos entender que racismo é crime e que não podemos acobertar esse crime em nome do amor pelo clube ou algo do tipo, não queremos que o clube seja punido. Precisamos identificar justamente para que o clube não fique com essa pecha de racista e para que o clube não seja punido. O Felipe estava também muito marcado pelo fato de ter sofrido uma ofensa dessa em campo de futebol pela primeira vez, mas estava, quando eu falei com ele, ontem à noite, ele já estava mais tranquilo, a gente pode dizer, mas ainda muito dedicado a buscar o responsável. Mas isso chama atenção também, tem esse avanço que o Marcelo acabou de citar, hoje em dia, o ofendido, ele quer ir, ele vai buscar a solução, ele não fica mais acuado, não fica com medo, mas no dia seguinte, no dia seguinte, quem tem trabalho é ele. O ofensor está em casa, isso foi algo que eu destaquei também com ele no papo. Quer dizer, quem reconta a história, quem repassa o sofrimento é o ofendido. Sem contar a própria questão profissional, a própria questão mental, porque se o Felipe Bastos, por exemplo, nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, tiver uma queda de rendimento, pode ter certeza que a primeira coisa que vão fazer é associar isso ao caso de racismo como se fosse algo preponderante. Agora, o que eu digo sempre sobre a questão do racismo e as outras discriminações, o cara só se sente à vontade, não só de ofender, como de repetir a ofensa, porque ele tem a absoluta certeza que não vai acontecer nada com ele, como não acontece, não vou chutar um número aqui, mas na maioria dos casos não acontece. Na esmagadora maioria dos casos não acontece nada. Então, assim, ontem, o que aconteceu, no caso, foi no domingo, né? Era muito fácil de ser identificado. Se o Felipe Bastos identificou, tendo um policial, segurança, hoje nos estádios a gente tem sistema de câmera, enfim, não sei como é que é lá na Cioli, mas na maioria dos estádios você tem hoje um sistema de câmera. É muito fácil você identificar esse torcedor. Não identificaram porque não quiseram, e aí entra nisso que o Marcelo falou, por exemplo, o segurança ali é uma empresa terceirizada. Provavelmente aquele cara não faz... Ninguém chegou para aquele cara e falou assim, ó, você tem, em caso de racismo, em caso de acontecimento disso e disso e disso, você tem que agir dessa forma. O policial militar não, o policial militar ele deveria saber, né? Até porque ele está ali para cumprir, enfim... Eu acho até que o terceirizado deveria. Se ele vai fazer segurança de evento público... Deveria, mas pode ter certeza que a empresa não chega para ele... Mas seria a responsabilidade das empresas. Exatamente. O policial não. O policial ele tem instrução para fazer isso. Mas a questão é essa, não existe essa preocupação com a punição. E aí, obviamente, é importante demais, como o Marcelo disse, o Felipe Bastos no dia seguinte ir lá fazer o boletim de ocorrência, mas é importante também que esse boletim de ocorrência que o Felipe Bastos está fazendo, que ele não termine nesse boletim de ocorrência. Porque justamente o respaldo que você vai dar para as próximas vítimas que fatalmente vão surgir, é você passar para elas que, ó, você pode ir lá denunciar que vai acontecer alguma coisa com esse agressor. Não é só uma questão de você ir lá e registrar o boletim por fazer, por registrar, entendeu? É você passar... E a mensagem tem que passar, que, cara, não dá mais para o cara ir para o campo fazer esse tipo de agressão, cometer esse tipo de crime, com a certeza da impunidade. O Marcelo chamou a gente. Sim? Diga, Xará. Um ponto importante que o Pedro falou ali, né, da questão do Felipe Bastos identificar e aí ter que ir para a delegacia no outro dia. E um agravante que o observatório monitorou ao longo do trabalho é o Felipe Bastos vai ter que ficar com o ônus da prova. ele vai ter que provar que ele foi, de fato, ofendido. Porque em casos anteriores, muito parecidos com esse do Felipe Bastos, a justiça acaba não punindo, tanto a justiça desportiva como a justiça comum, porque não foi identificado o autor das ofensas, então não se tem como provar que, de fato, o Felipe sofreu a ofensa. Então, esse ponto é o ponto mais chave que a gente precisa avançar. Uma outra coisa que o Pedro colocou sobre o segurança, nós conversamos com um clube, uma vez que veio conversar com o observatório de um projeto, nós colocamos isso. É preciso treinar a equipe que faz segurança no estádio para que ela esteja atenta a identificar o autor de racismo e tirar ele do estádio, levar ele para o GCRI, né, para a delegacia que está ali naquele momento. Porque faz parte do clube essa missão de treinar esses trabalhadores. Então, é um ponto importante que a gente precisa avançar, é justamente esse, né? O clube tem que estar envolvido nesse processo. E eu acho que uma outra coisa importante da gente debater dentro do futebol é que, muitas vezes, esses casos de racismo, por exemplo, quando é numa torcida adversária, o torcedor se manifesta e fala, não, aqui. Por exemplo, aconteceu com a torcida do Corinthians identificando os torcedores do Boca Juniors que foram prontamente retirados e tal. Filmaram. Filmaram. A segurança do Corinthians retirou, enfim. Só que quando é, por exemplo, como a gente viu a cena, né, eram torcedores do Atlético Goianiense, todo mundo ali e ninguém se manifestou. E eu acho que, para mim, se eu fosse o Felipe Bastos, eu, como mulher, muitas vezes vejo esse tipo de assédio que dentro do estádio ninguém se manifesta, ninguém protege, ninguém fica a favor da mulher, assim como nesse caso, ninguém se manifestou ali ao redor a favor do Felipe Bastos, identifica. Só porque ele é jogador do Goiás e eu estou aqui na torcida do Atlético Goianiense, o meu clube é o Atlético Goianiense, eu não vou me manifestar em favor de um cara que está sofrendo racismo? E é esse tipo de conivência, porque, para mim, é isso que falta a gente discutir mais na sociedade. As pessoas, ah, não, a luta antirracista, não, eu não sou machista, eu não sou... Só que na hora que você precisa tomar uma atitude, você não faz nada. E isso significa que você é, sim, conivente. Quem está sendo conivente com o racismo também está do lado do racista. Então, eu acho que esse é o grande... O paralelo do copo é esse. Eu não estou denunciando porque eu acho que jogar uma coisa no campo é errado, você vai machucar alguém e esse comportamento. Não, eu estou protegendo o meu time. E, no caso do racismo, nem isso a gente tem ainda, porque ainda não existe a punição esportiva. Mas aí, é nesse ponto que eu hesito com relação à punição esportiva. Não que eu acho que ela não deve existir. A gente deve sempre aumentar possibilidades de punição, aliás, como a Comebol fez. Mas eu acho que tem que caminhar junto com o lado educacional, porque é o seguinte, a resposta está vindo. A gente tem criticado cada vez mais, tem mostrado, e parece que a reação de quem vai cometer atos racistas nos Estados é vamos fazer mais um, e mais um, e mais um, e vamos ver se eles têm capacidade de reação. Foi uma coisa até que o Roger Machado falou numa entrevista duas semanas atrás. Ele falou quanto mais a gente denunciar racismo, mais vai aparecer os racistas querendo se impor. E a gente não pode recuar. E aí ele falou, até cito o exemplo das mulheres, ele fala assim, assim como quanto mais as mulheres estão buscando espaço, por exemplo, no esporte, mais vai ter o cara que vai falar que você não tem que estar aqui. Então você tem que ser resiliente, e aí, enfim, é isso. Eu acho que a gente tem que cada vez mais falar, não é parar de falar, porque é chato, né, Pedro? É horrível. As pessoas acham que a gente sente prazer em estar aqui, falando, cara, eu queria muito você estar falando aqui de futebol. A gente vai falar do assunto interessantíssimo, sobre a questão de exportação de jogador, que é algo que me fascina. E, cara, a gente está desprendendo o tempo do programa pra tratar de algo que a gente não gosta. Não é cômodo pra gente. Eu não quero estar aqui, ocupar esse espaço pra falar sobre isso. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer isso que você falou em relação à denúncia. A denúncia, ela tem que ser feita, mas, do outro lado, a punição tem que acontecer, porque se a punição não acontecer, ela vai continuar privilegiando o agressor. E o que você falava... Desculpa te cortar, mas eu só queria acrescentar que, às vezes, até... Porque o Marcelo estava falando da questão de como é difícil identificar. Até quando identifica, o cara tem trabalho. Era isso que eu ia falar. E o que eu ia falar era exatamente isso. O caso do Corinthians, né? Quando você identifica e quando você tem a prova. Por exemplo, a gente vai pegar o caso do Celsinho, no ano passado. Assim, a gente... Houve a sorte do estádio, na época, estar vazio. Então, assim, você conseguiu... Os microfones conseguiram captar claramente o xingamento, que depois tentaram desqualificar aquele xingamento e tal. Enfim, e a gente viu... Todas as etapas estavam ali, tinham todos os elementos para você aplicar uma punição exemplar. E a gente viu a punição ridícula que foi aplicada ao bruxo. No Corinthians e Boca, os torcedores do Corinthians que fizeram a denúncia ficaram na delegacia até de madrugada. E até agradeceram aos policiais que os levaram em casa, porque já não tinha mais transporte. Mas, enfim, não é culpa da polícia. É um processo que demora. O agressor, rapidinho, chegou uma tropa lá da embaixada da Argentina, ele estava liberado, foi embora. Saiu do Brasil debochando. Acabou, ainda saiu achando graça, agora vai ser suspenso por quatro anos. E a gente vai ficar aqui imaginando se ele está ou não está entrando em estádio pelos próximos quatro anos. Agora, só uma coisa que eu... Para não ficar um papo tão... Só olhando a parte negativa, eu acho que o fato de a gente estar falando mais sobre isso, a gente viu alguns casos de situações em que as pessoas, sim, se manifestaram. Então, eu lembro, acho que foi semana passada ou retrasada, do caso de racismo no metrô de São Paulo, em que todo mundo tirou a pessoa que havia cometido o ato de racismo, tirou do metrô e fez questão de levar a pessoa para a delegacia. Teve um caso também, nesse ano ainda, no Rio, de um condomínio também, que tinha um cara na piscina, que também foi retirado, porque todo mundo se manifestou. Exatamente. Então, eu acho que não é de todo... Assim, a gente falar que ajuda sim, porque as pessoas começam a se manifestar sobre isso também. A gente teve no Campeonato Gaúcho, lá em Pelotas, a torcida retirou um torcedor do Brasil que tinha um símbolo de apologia nazista. A gente falou sobre isso aqui também. E nem sempre é fácil, né? Você precisa estar amparado, você precisa estar apoiado, precisa estar unido para poder fazer isso. Marcelo Carvalho, quero te agradecer, especialmente pela participação de hoje, porque você tem uma live daqui a três minutos, que a gente precisa te liberar. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer e falar também, Renata, que é importante a gente estar falando a todo momento, porque graças a estar falando a todo momento, que, por exemplo, agora a Comebol mudou. A Comebol agora mudou a pena mínima de 30 mil dólares para 100 mil dólares. Ou seja, essa pressão popular está fazendo com que as entidades se mexam, né? Comece a pensar como punir e pensar em ações educativas e de conscientização. E só para finalizar, aproveitando o gancho do Chará, né? Do Marcelo, dizer que estou a camisa do Observatório, Observatório Futebol Clube, e é justamente essa a nossa convocação, né? Seja um torcedor antirracista, principalmente quando o ato acontecer entre os seus pares, entre os torcedores do seu clube. E cobre, cobre que o seu clube se manifeste, cobre que o seu clube faça ações educativas, de conscientização e, principalmente, de inclusão e de diversidade. Então, fica aqui o convite. Vista a camiseta do Observatório, acesse o site observatório-racialfutebol.com.br, e lá você tem o link para poder comprar essa camiseta, que ajuda muito o projeto, e como o Marcelo falou, é uma camiseta, de fato, muito bonita. Abraço a vocês e até uma próxima. Valeu, Xará, muito obrigado.